Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de canal e nesse vídeo de trazer atenção para vocês Rock League Sideswipe Não sei se é assim que se conta, mas tudo bem Primeiro vídeo continuado de Rock League Sideswipe Que consiste em futebol de carros Vamos só pegar o item de surpresa aqui que é grátis todo dia Por isso que eu não sou todo dia Olha que linda Então ele é? É Vamos lá, começou a partida Vai dar umas lagadinhas no começo, mas não Tipo essas Caraca, deu uma lagada cabulosa Tá, nossa Caraca, só tô lagando, meu irmão Só bota teleportando Tudo bem, tudo bem Go, 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 go Ah, mano, vocês viram, né? Vocês viram Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Go, 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 go Ah, mano Tá aí Não, 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 não Defesa, meu irmão Aqui é goleiro profissional Foda aí, mas tudo bem. Fasta, mano. Eita, pega. Eita, foi fácil. Meu irmão, meu irmão. Não, ah, não, mano. Foi bem em cima da bola. Isso. Vai, vai. Demorei muito, demorei muito, demorei muito. Como vocês podem ver, eu sou um lixo jogando esse jogo. Não, mentira. É que eu... Fica um tempo pra você jogar, né? É bem divertido esse jogo. Vai estar o link na descrição. Descrição, pão. É? Descrição. Se eu não falar é porque eu tô concentrado, tá bom? Ih, quase, meu irmão. Ah, não, mano. Tá sacanagem. Partiu a bomba. Gol. Boa. Eu assisti. Uhul. Isso é bom, amigão. Boa, 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 boa. Vou mandar um nice shot aqui, rapidão. Boa noite, Ulo. Isso, isso, isso. Vai acabar o tempo. Vai, não. Ah, não. Esqueci. Tem prorrogação. Vai, 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 vai. Uhul. Golaço. É, despeguei uma coisa no Rock Pass. E é o quê? Olha, com certeza, vou colocar. Vou jogar um vôlei. Não, vou jogar vôlei de futebol. Eu testei a primeira vez esse modo. Eu consegui essa toda a direção, né? E eu percebi que eu sou vindo esse modo. Eu quase fiz gol para o meu time. Do meu time. Não. O que foi que aconteceu? Não sei o que aconteceu mesmo. É, como vocês podem ver, eu sou vinte esse modo. Defeu. Zá, 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 zá. Quase. Minha irmã, quase que eles fizeram gol. Bom. Ób cause. Mas tudo bem. Vocês podem ver o sorriso na defesa Vocês podem ver o sorriso na defesa Aham, sim Pegou daqui Ah, não é nem Sinceramente, o nosso tinta está fazendo ponto para eles É verdade É isso que eu acho Tá perigo Um pouquinho Foi tipo Não, não, não Vou, vou, vou Olha, tem que seguir Eu falei que eu soro nesse modo Nossa Bora, bora Acho que eu sou o melhor futebol do Kimbole Só que na vida real é o contrário, sabe Ué Como é que eu fiz defesa parado Cara, a ser da moral é desistir É desistir Não tem como Acabou o tempo E eles fizeram 6 E a gente Um ponto por Cagada Perdemos Perdemos Essas coisas Caraca Sinto que eles são amigos Não, só sinto Olha bem Não Olha bem Para o cara deles Para ver se não Parece amigos Porque os dois Têm um carinho Ó Mudando sua cor Ó Pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E